Fala galera, tô vindo aqui com mais um videozinho no meio desse caos, no meio de tanta notícia ruim, tanto medo queria trazer uma pílula aqui de oportunidade, um pouco mais de positivismo aí pra sua semana pensei que deve estar difícil pra caramba, são novos hábitos que você tá sendo obrigado a adotar então é muita mudança aí que tá sendo imposta pra você e isso te tira da zona de conforto então aqui nesse vídeo eu queria te trazer alguns pontos em relação à sua imunidade porque é uma das melhores formas de você minimizar os riscos de pegar esse vírus aí que tá causando tanta dor, tanto medo, tanta gente então queria compartilhar um pouquinho da conversa que eu tive com o meu orto-molecular com o médico Dr. Lucas aí que me acompanha, me ajuda a sempre manter meus níveis de energia meus níveis de cognição, minha imunidade no alto então é a dieta, vamos dizer assim, que eu trabalho com ele então eu queria trazer tudo que vem funcionando pra mim e de repente você pode se identificar com algum desses pontos são todos eles muito acessíveis você não precisa de grandes esforços pra botar isso em prática porque a base de uma boa imunidade tem três grandes pilares o primeiro pilar é a qualidade do seu sono então você precisa se atentar pra ver se tá dormindo bem dormindo aí entre sete e oito horas idealmente que é o que a maioria precisa então você tem que regular o seu sono dá uma olhada, tem um vídeo aí também que eu falo sobre doze práticas que você deve fazer pra botar o seu sono em dia então tem várias dicas como manter sempre os mesmos horários tentar não variar tanto, tem um dia dorme à noite, outro dez horas da noite, outro nove horas outro duas horas da manhã tenta sempre manter o mesmo ritmo pro seu organismo se acostumar elimine todas as luzes do seu quarto tente dormir no breu, numa temperatura mais fresca evite cafeína depois de três horas da tarde não faça exercícios mais pro final do dia enfim, tem muita coisa aí legal que você precisa se atentar pro seu sono, beleza? segundo ponto é uma alimentação equilibrada então você precisa se atentar pra comer menos besteira ter uma alimentação mais verde, mais crua, mais orgânica, mais natural trabalhar aí a alimentação pela manhã sucos verdes podem te ajudar bastante uma coisa que eu venho fazendo há anos e ajuda muito no fortalecimento da imunidade é um shotzinho de limão espremido com própolis todo dia pela manhã em jejum então isso aí é bem acessível, você pode começar a fazer é uma forma natural de você reforçar o seu organismo é uma receitazinha antioxidante vai aumentar a sua imunidade tem também a questão dos complexos vitamínicos então no mundo ideal, o que você deveria fazer? um exame completo de sangue pra saber das suas deficiências saber onde você precisa de reforço e depois criar uma receita personalizada pra você manipular isso tudo tem um outro vídeo que eu falo aqui sobre como que você pode trabalhar suplementação alimentar aí pra atingir os seus objetivos dá uma olhadinha também ele tá bem completo, falando do passo a passo e o terceiro pilar são exercícios exercícios são muito benéficos pra sua imunidade então como as academias todas são fechadas e as pessoas estão ficando mais em casa uma belíssima solução são os HIITS que são os High Intensive Interval Trainings que são séries de 7 a 14 minutos a 30 minutos se você quiser ser mais intenso que você pode praticar de qualquer lugar não exige peso pesinho ao pé nada disso só com movimento do corpo então são exercícios bem intensos que vão acelerar o seu metabolismo vão te ajudar no reforço da sua imunidade você pode fazer do seu quarto da sua varanda de qualquer lugar da sua casa e tem outro vídeo que eu explico aqui como que você pode manter uma rotina de treino independente de onde você estiver então lá tem várias outras dicas mais de detalhe dá uma olhadinha também além disso eu vou compartilhar a playlist do Sérgio Bertolucci que é um cara que tem um trabalho bem legal também e ele disponibiliza vários HIITS vários treinos desse no YouTube gratuitamente então eu fiz uma playlist aqui pra te ajudar só também clicar aí no botãozinho no izinho aí no alto que você vai vê-la você pode utilizá-la aí usar e abusar além do HIITS tem vários outros treinos aí se você tiver um personal peça pra ele adaptar o seu treino pra exercícios em casa tem aplicativos que podem te ajudar tem muita coisa legal que se você tiver um mínimo de orientação você vai conseguir manter o treino que você fazer na academia você vai ter coisas equivalentes pra fazer em casa, beleza? e algumas dicas extras aqui também são em relação ao banho frio é muito benéfico pra sua saúde como um todo principalmente pra imunidade então tente adotar o banho frio pela manhã principalmente porque à noite é melhor você tomar um banho quente pra não interferir no seu sono então o banho frio vai te ajudar e além disso exercícios de respiração então tem uma técnica que se chama Wim Hof que é do Homem de Gelo que ele é um cara aí que quebrou várias réculas de fitness dando essa tríade aí de exposição ao frio respirações e mentalidade mindset então eu tenho um vídeo também que eu falo no detalhe como você pode fazer essa técnica do Wim Hof que envolve três ciclos intensos de respiração e você vai respirar dessa forma durante 30 a 45 repetições depois você vai travar sua respiração ao máximo depois você vai respirar rapidinho por 15 segundos e soltar então é uma respiração com passo a passo é que é simples mas você precisa aprender então dá uma olhada nesse vídeo aqui também no alto que eu te explico no detalhe como fazer essa técnica eu queria compartilhar aqui com você pequenos hábitos para que você consolide aí nesse momento de tanta mudança aproveite para consolidar novos hábitos positivos veja aí essa crise com olhos de oportunidade eu sei que é difícil eu sei que tem muito medo envolvido muita notícia na TV muita tragédia muita desgraça muito pessimismo mas diante das crises é que a gente precisa deles oportunidades para que a gente siga em frente mais forte é depois das crises que a gente renasce com mais força com mais sabedoria com mais experiência com mais maturidade então aproveite esse momento para olhar para essa crise com um ângulo da oportunidade e não do risco como você sabe crise em chinês o significado da palavra tanto é risco quanto oportunidade então fica aí a sua opção você olhar com um ângulo muito mais positivo porque de negatividade a gente já está cheio aí na mídia em tudo que é lugar seja responsável seja protagonista lidere a sua própria vida nesse momento não deixe simplesmente as coisas acontecerem você seguir o fluxo obedecendo as regras impostas desse grande sistema que aprisiona muita gente essa grande matrix então é um momento de você levantar a bandeira e olhar para a sua vida e ver o que você pode fazer o que está dentro do seu controle porque o vírus o governo tudo isso que a gente está vivendo agora essa crise está fora do seu controle então não adianta ficar se vitimizando chorando ou sofrendo ou somatizando todas essas dores no seu corpo você precisa se fortalecer você precisa cuidar dos seus hábitos você precisa encontrar esse equilíbrio corpo-mente-alma para criar essa proteção e não se afetar diante de toda essa loucura que está tendo diante do problema real da contaminação do vírus mas acima de tudo da contaminação mental do negativismo que está sendo espalhado beleza? então algumas dicas aí espero que tenha feito sentido para você se curtiu dá o seu like compartilha esse vídeo para uma galera que possa ajudar e a gente está junto aí na jornada beleza? valeu galera!